Olá, queridos filhos, aqui e aqui e aqui, bem-vindos ao canal e hoje nós vamos desenhar o Robin, isso mesmo! Então já vai deixando sua curtida que eu tenho certeza que você vai gostar e vem comigo e vamos fazer passo a passo! Então, nós vamos começar o nosso desenho de hoje, fazendo o nosso Robin, com dois meio círculo. Vamos fazer um meio círculo aqui. E, quem preferir fazer o círculo completo, pode fazer, mas a parte de cima a gente não vai usar, gente. E, juntinho deste aqui, um outro meio círculo. Com um W redondinho. Certo até aí, pessoal? Estão conseguindo enxergar bem? Estou tentando não apertar tanto o lápis, porque não é bom a gente apertar o lápis com força no nosso rascunho, que é essa primeira parte que é o nosso rascunho. Então, vamos fazer aqui, deixar sempre essas pontinhas maiores. E aqui a gente vai fazer, então, uma linha reta caída pra cá, juntando as duas pontinhas, e agora outra linha, juntando essas duas pontinhas aqui. Fica um triângulo invertido, ou um V bem aberto, como vocês preferirem. Gente, aqui no meio, vamos lembrar de deixar um redondinho bem aqui, que vai ser o narizinho dele, ele tá de frente. Dentro, a gente vai repetir por dentro. Então, vamos fazer aqui. Ou seja, a gente começou fazendo a máscara do Robin. Então, a máscara tá pronta, né? Fizemos ali meio círculo, outro meio círculo, fechamos as pontinhas num formato de V. Deixamos o narizinho aqui, que é um meio círculo agora virado pra cá. E agora, vamos fazer a boquinha dele, gente. Vamos fazer mais ou menos, na metade de cada olho aqui, e fazer ele com a boquinha aberta. Vamos fazer um risco aqui embaixo. Olha só, gente. A medida mais ou menos aqui e aqui. Pra não ficar uma boca tão grande, mas ela também não vai ser tão pequena. Então, agora, a gente vai puxar aqui um corvadinho, uma linha corvada. Ele não chega a ser um meio círculo, porque ele é mais pontudo pra cá. Mas ele também não chega a ser um V, né? Um triângulo. Então, ele é curvadinho. Vamos marcar a linguinha dele aqui, o dentinho. Assim, fazendo um retângulo. A boquinha tá aberta, agora nós vamos construir o rostinho dele. Então, pra fazer o rostinho dele, vamos deixar mais ou menos a medida do dedinho aqui do lado. A outra medida do dedinho, outro dedinho aqui do lado. E no queixo, vamos deixar um dedinho e meio, mais ou menos, aqui. A distância. E agora, nós vamos formar o rostinho dele. Bom, ele vai ter o formato do queixinho aqui. E aqui, gente, nós vamos descer uma linha reta. E quando chegar aqui, próximo a boca, próximo a essa parte aqui da boca, a gente vai começar a curvar ele para a direção do queixo. E do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Bom, agora que a gente já tem um rostinho aqui desenhado, a gente vai passar para o cabelo. Gente, aqui na parte de cima, nós vamos fazer o seguinte. Mais ou menos aqui, eu vou fazer um W. Na verdade, não é um W, ele parece um W. Desce, sobe, desce e sobe. Para marcar o cabelinho dele, que ele tem o cabelinho todo espetado para frente. Então, a gente faz ele assim, porque ele está de frente para nós. Agora, puxamos a lateral, descendo levemente para cá. Descendo levemente para o pontinho. E fecha aqui. Para passar a pontinha nesse lado. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos descer levemente em direção ao rosto. Passa um pouquinho daqui, mais ou menos, a altura de um dedinho. E fecha aqui. Se encontram essas pontinhas. Agora, nós vamos aproveitar aqui e fazer a orelhinha dele. As duas orelhinhas, uma de cada lado. Então, a medida de uns dois dedinhos para baixo aqui. E sobe a orelhinha. Vamos aqui para cima. Dá uma curvadinha nesse lado e desce. Lembrando que as orelhinhas, elas sempre são na altura dos olhos e na direção da boca. No hobby, é praticamente a mesma coisa. Ainda segue essa regrinha. Então, nós vamos pegar, subindo aqui essa linha. Mas aqui, você pode puxar para cima. E vai formar a orelhinha dele. Então, aqui do outro lado também. Vamos procurar seguir na mesma altura desta orelhinha aqui. Para ele não ficar com orelhas diferentes, né gente? E essa linha aqui. Então, a gente sobe uma linha, curva ela, desce, movimenta essa parte. E subimos este lado aqui. Formando a orelhinha. As duas orelhinhas. Agora, nós vamos terminar o resto do cabelinho dele. Puxando dessa parte da orelha aqui, subimos uma linha reta. Quando chega mais ou menos perto desta parte aqui do cabelo, a gente começa a puxar para dentro. Então, sobe mais. Puxadinho assim. Formamos uma ponta. Mais uma pontinha. Segue reto. Desce. E agora, mais uma pontinha. Que é aquela principal do cabelo. E aí, a gente para aqui. E agora, vamos fazer nesse lado. Também vamos puxar aqui da orelhinha. Subindo uma linha reta. Até próximo dessa parte aqui também. Forma a ponta. Vamos descer um pouquinho. Sobe mais um pouquinho aqui. Curva para o outro lado. Mais ou menos aqui, a gente vai descer. E agora, puxamos uma super ponta que vai encostar com a outra aqui em cima. E está pronto o nosso Robin. Agora, gente. Agora, gente. Chegou a hora da gente passar a canetinha. E apagar os riscos que a gente não vai mais precisar. Que são os riscos da marcação do nosso desenho. Gente, como ele tem poucas cores, eu vou aproveitar e já vou fazer, agora depois do contorno, a coloração de ter em preto. Gente, como vocês podem ver, o nosso Robin está praticamente pronto. Agora, eu só vou fazer um tom de pele aqui nele. Colorei a pelezinha dele e ele vai estar pronto. Quero comentar com vocês. Vocês perceberam que hoje, nesse passo a passo, a gente não fez com aquela base do esqueletinho. Porque muitas pessoas queriam saber se era possível fazer também, assim, um passo a passo diferente. Então, eu estou testando aqui para saber se vocês vão gostar. Eu quero muito saber se vocês acharam mais fácil ou mais difícil. Se realmente preferem naquele formato com o esqueletinho. A gente segue fazendo daquele jeito. Mas é bom a gente sempre ir tentando, testando coisas novas, né, gente? Então, o importante é ouvir vocês. Quero saber a opinião de vocês. Já coloca aí nos comentários o que você achou. Se você achou mais fácil fazer assim, com o passo a passo, acompanhando, fazendo parte a parte. Ou se você prefere com a construção, desde a base, lá com esqueletinho, usando as formas básicas. Então, eu quero ouvir a opinião de vocês. E aqui está o resultado do nosso presente de hoje. Espero que você tenha gostado do que tenha conseguido fazer na sua casa. Que eu acho que foi muito fácil, sim. E espero também que você não tenha desistido na metade do caminho. Se você desistiu, ó, volta o vídeo, assiste mais uma vez e fala que eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, no dia de hoje, eu vou ficar por aqui um super beijo. E até o próximo vídeo. Enquanto isso, ó, vai aproveitando o que tem aqui do lado. Aqui no próximo tem mais desenho. E até o próximo vídeo.